Oi pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Bom gente, agora são seis e meia da manhã. Eu vim aqui nesse açude ver se eu consigo mostrar para vocês aqui uma família de uns patinhos, que eles são selvagens. E aí eles, eles vêm aqui para esse açude, aí eles fazem o ninho e eles são bravos para a gente conseguir filmar eles, é muito difícil. Eu vim aqui agora cedinho para ver se eu consigo ver eles. A mãe dos patinhos estava aqui agora e ela foi lá para dentro do capim. Não dá para mostrar para vocês agora. Olha pessoal o jeito que está aqui de neblina. Tem que amanhecer o dia aqui. Está quase nem chegando ali a pista. O que é isso? Olha o tempo que está aqui. Olha a música que está aqui. Olha a música de novo ensino que está aqui. Olha lá. Olha a música de novo. Olha a música de novo. Olha, dá para ouvir o barulho deles, não. Tem um monte de patinho, bem pequenininho, mas a pato. Eles são muito bravos. A gente não consegue chegar muito perto deles de jeito nenhum. É muito perto da pista. Olha o barulho deles lá. Só que eles estão lá do capim. Vou mostrar um pouco aqui para vocês como é que amanheceu o dia com tanta neblina. Olha pessoal, vou mostrar como é que está de neblina. Quase não está nem enxergando a casa, nem porque está pertinho. Aqui eu estou na casa do meu irmão. A gente veio para cá ontem. A gente dormiu aqui e eu achei tão interessante aqui essa neblina tão cedo. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem a noção. Como é que está aqui. A gente está conseguindo nem ver o pasto. Onde as vacas ficam. Olha, aqui é o curral. Olha, lá atrás, aquele branco lá, é só neblina. A gente não está nem conseguindo quase ver o capim. Vou mostrar aqui. O pessoal já tiraram o leite. Vamos ter vindo mais cedo para mostrar tirando o leite aqui. Só que não cheguei aqui e agora já tinha terminado. Olha, gente, como é que está. Olha o sol. A gente está quase... Quase nem vendo o sol. Quase nem vendo o sol. Já são quase sete horas da manhã o sol. Mas olha como é que está de neblina. Olha aí, pessoal. O sol já está começando a clarear mais. Ela começou a limpar já a neblina. Mas ainda está bastante ainda fechado. Aqui o tempo. Olha, gente. Quero mandar um abraço para a Simônia. Ela mora em Minas Gerais. Para a Dulce, para a Jace, para a Jamile, para a Sueli Mesquita. Um abraço bem carinhoso para vocês. Deus possa abençoar o dia de vocês. Um abraço bem carinhoso para a Dona Cleonice. Um alô aí para a Cida. Um abraço. Cida. Do canal Família. Sertão Mão Moeiro. Deixa eu ir mais ali embaixo para ver se está. Dá para ver ali o açude. E hoje coloca o sal. Para as vacas. Que pena que elas não estão por aqui. Vou mostrar para vocês. E hoje coloca o sal. 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 Pois é pessoal Vou ficando por aqui Mais um vídeo aqui bem cedinho Mostrando aqui a paisagem O dia amanhecendo Né O sol saindo na verdade Já são 7 horas da manhã E É isso aí, quero desejar um ótimo dia Para todos vocês E vocês possam É Ter um dia abençoado E é isso aí gente Um abraço bem carinhoso Para cada um de vocês Que está acompanhando aqui os vídeos Você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe aí o seu like E é isso gente Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.